A luta é comum. Não, mas não tem que pegar pra mim não, ui. Tem razão que você tá lá. Ah, mas... Não tem aqui. Isso aí. Você tá vendo? Nossa, encarazada. Agora seu irmão grande, hein? Esse irmão pequenininho é o tamanho do piscar, entende? Oh! Oh! Meu Deus! É carne pra lá. Churrasco da PSJ. Igreja Evangélica Pronto Socorro de Jesus. 4 de Julai. Porto Julali. É isso aí. É isso aí. Olha pra mim. Tinha que pegar a câmera pra tirar foto. Fala a benção. Como é que tá o churrasco? É você mesmo. Muito bom. Muito bom. Ah! Gostei. Gostei. Se parou de mim. Agora água? Tá. Ó o pratinho da noivinha. É porque... É porque... Não é fácil manter esse corpinho. Por isso que eu preciso comer muito. É. Só tô provando. Não. Isso é só prato de entrada. O que é que é que é isso? Não. Ainda tem lata fechada ali ainda. Vou esquentar. Leva isso aqui então. Esse chup-chup é meu. Tom. Não. Tá gelado ainda. Tá bom, gente. Segura o prato, menino. Tá caindo a carne aí, menino. Vão, meu Deus. Assopra, assopra, assopra. Assopra que dá pra comer ainda. Eu tô achando... Tô achando que tá furado aí esse prato. Assopra que dá pra comer ainda. Que que é isso? Quem viu nesse? Ninguém viu. Assopra, assopra. É lá atrás do rapaz. Lá no camper. Na sacola pendurada lá em cima lá. Olha o seu boneco. Aqui, ó. Eu tinha choca. Ah, tá vendo? Mas você correu atrás? Eu sei, já. Conheu isso, rapaz. Eu já fui igual você. A cara da Luciane que eu falei, seu boneco. Ela ficou brava. Aí chega, chega, chega. Quem pode mexer com o bigode só ele? Aqui. Ô, Grazi. Não. Chamei o bigode do seu boneco. A Luciane ficou com a cara de brava aí. Mas ela é brava. Não. Quem pode mexer com o bigode só ele. Lá dentro da caixa, tá aí na beira da cocina. Tenta lá pra você. Não, não. Não deixa ele pra lá, não. Sozinho. Os grandes estão lá.